O Centro Sismológico Europeu registrou o epicentro de um tremor no município de Cururupu, no interior do estado do Maranhão. Um tremor de magnitude de 4,7. A cidade de Cururupu registrou um tremor de magnitude de 4,7, de acordo com dados do Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo. O registro foi feito durante a noite da última quinta-feira. Cururupu, que fica a 130 quilômetros de São Luís e tem 31,5 mil habitantes. O registro do epicentro do tremor foi muito próximo ao Oceano Atlântico, que tem uma profundidade de 360 quilômetros. Além disso, o Serviço Geológico dos Estados Unidos recebeu cinco tremores de magnitude, cinco no encontro das placas tectônicas sul-americana e africana. No Oceano Atlântico, há mais de 1.300 quilômetros de São Luís. Tremores de magnitude de 4,7 podem ser sentidos pela população, mas raramente causam estragos. No caso do tremor de quinta-feira, a profundidade do fenômeno pode dificultar a percepção da ocorrência. Em 2014, por exemplo, um tremor de magnitude de 4,7 atingiu o Eurofeme, mas aconteceu a uma profundidade de 580 quilômetros e não foi sentido pelos moradores. O Brasil não costuma registrar tremores de grande magnitude. No entanto, tremores menores podem acontecer de certa frequência no país. A cidade de Itapecurumirim, que também fica no interior do estado do Maranhão, que é cerca de 350 quilômetros de Cururupu, registrou também tremores de magnitudes. Um foi em 2023, no mês de março, e o outro em dezembro de 2020. Eu sou Adão Freitas com imagens de Roger Gabriel para a programação da ATVR.